Neném está ansada, está com soninho, neném está querendo, é muito carinho. Olha a Maria, a Maria está ali, o vovô está olhando, a Maria está com o filho. A Maria está cansada, está sem senhor, ela está sentada no colinho do vovô. Dá um oi, tira o vovô, dá um oi, isso que pegueção, isso. Olha, a sua li está ali, vendo a Maria, vai jogar um beijo para ela, vai. Vixe, esse beijo saiu assim tão fraco. Manda um para a Vernaid, vai. Como que é o beijo para a Vernaid? Dá, eita, mas esses beijos estão assim mais com cara de sono. Dá um beijo bem forte para a sua li, vai, que ela manda beijo para ti. Vai, joga agora aqui, só vai e joga. Isso, Darlene, não tem beijo, Darlene. Vixe, tirou o cabelão. Vamos ver que também está esse cabelão. Ah, como é que o vovô brinca com a menina? Faz assim, te penteando a Maria. Vovô está fazendo um bocado de fria. Vamos fazer assim, uns penteados de... De Nongenho. Vamos fazer um penteado de Rock'n'Roll. Olha, penteado de Rock'n'Roll. Olha, penteado de Rock'n'Roll. Vamos fazer um penteado punk. Vamos jogar o cabelão. Vovô está aqui, Maria está ali. Olha como eu estou já. Olha, penteadão, olha só. É, dá tchau para o povo. Dá. Joga beijo. Joga beijo. Diz até amanhã. Tchau. Tchau. Ah, dá um beijo sabe para quem? Diz assim, Sueli. Sueli, diz. Sueli. Diz Fernandinha. Diz Nandinha. É. Nandinha. Tchau. Beijo. Lá. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.